Boa noite, Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista. Afinal, em que é que o país está diferente? E essa diferença é para melhor ou para pior? Boa noite. Bom, eu creio que é evidente para todos, e para mim também, que não me expressei de uma forma correta nessa intervenção que fiz, mas também ninguém tem dúvidas que eu não sou apoiante do governo e que faço mesmo oposição a este governo. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Agora, uma coisa que eu também gostava é que ninguém tivesse dúvidas. Não é para eu achar que este governo é péssimo que eu deixe de achar que o meu país é um país fantástico. E seja onde estiver perante estrangeiros, eu defenderei sempre o meu país, que é isso que deve fazer. Agora, a realidade do país é uma realidade que se mede muito bem se nós compararmos alguns indicadores. A verdade é que nós temos hoje, nós recuámos 10 anos na riqueza produzida no país. Nós recuámos 20 anos em termos de emprego no país. Nós recuámos 3, estou a dizer anos, estou a dizer décadas. Uma década na riqueza, duas décadas no emprego, três décadas no investimento. E se olharmos para a imigração, nós recuámos mesmo 4 décadas nos anos 60. Este é o resultado. Portanto, em umas coisas está melhor, mas em outras está pior. Porque as contas estão mais equilibradas, é isso? Não, nós não estamos mais equilibrados. Veja, nós tivemos aqui uma dose de austeridade brutal. O governo quis ir além da Troika. E para além daquilo que era o esforço exigido e contratado com a Troika, entre o que aumentou nos impostos e o que fez de cortes, fomos mais 6 mil milhões para lá daquilo que era necessário. O resultado é que hoje temos um nível de pobreza que atinge 25% da população comparada com os rendimentos de 2009. Nós hoje temos uma dívida que é superior à dívida que tínhamos no início deste programa de ajustamento. E nós regredimos, quer no emprego, quer na riqueza produzida, quer no nível de investimento. E aquilo que nos foi prometido, que era este esforço era necessário para termos hoje uma dívida menor, hoje temos uma dívida que subiu de 97% para quase 130% do nosso produto. Foi-nos prometido que com esta mudança nós íamos ter um novo modelo económico, em que a economia ia crescer. Ora, a economia pouco tem crescido e o pouco cresceu, deveu-se não à ação do governo, mas ao facto do Tribunal Constitucional ter, apesar de tudo, temperado com as suas decisões, um excesso de austeridade, obrigando ao início da reposição de pensões e ao início da reposição de salários. E é isso que explica o pequeno crescimento que tivemos no ano passado. Então, a sua afirmação do país está diferente, não passava de uma elegância para um país estrangeiro, neste caso para cidadãos chineses. Do ponto de vista daquilo que eu estava a falar, que tem a ver com a forma como o investidor estrangeiro olha para o país, hoje a realidade, felizmente, é diferente. E é diferente, olha, desde logo, porque graças ao Banco Central Europeu, as taxas de juros caíram radicalmente. Mas recaíram em Portugal como caíram em toda a Europa. Isso não resultou, nem de termos uma dívida mais sustentável, nem da ação política do governo. Resultou das decisões e da ação do Banco Central Europeu. Veja que, no conjunto da zona euro, só há três países que têm uma dívida, uma taxa de juros superior à portuguesa. Todos os outros têm uma taxa de juros inferior. Mas a Grécia continua com taxas muito elevadas, como sabe. Com certeza é a que tem mais elevada. Mas em vez de comparar com a piora, vamos comparar com o conjunto. Só há três que têm uma taxa de juros superior à portuguesa. Agora, é evidente que hoje o ambiente na zona euro é um ambiente distinto. Desde as eleições europeias, a substituição da Comissão Barroso pela Comissão Juncker, deu alguns sinais positivos. Portanto, o país está mais atrativo para os investidores estrangeiros, ainda que para os portugueses seja um país ainda muito difícil para a vida dos portugueses. Não é muito difícil. Vamos lá ver. O país está, desse ponto de vista, o país está bastante pior de todos os pontos de vista. E não é só para as famílias. Está pior também para o investimento e para as empresas. Quando eu digo que o nível de investimento das empresas recuou para os níveis dos anos 80, significa que hoje os empresários continuam a não confiar para investir. E isso sacrificará muito duradouramente o crescimento da economia portuguesa. Porque nós estamos a crescer em exportações em alguns setores. Contamos nos testes, contamos no calçado, contamos no agroalimentar, mas em grande medida fruto de investimentos anteriores que agora estão a dar fruto. Agora, se nós pararmos, se não voltarmos a investir, nós não conseguiremos sustentar essa dinâmica de crescimento das exportações. E é por isso que o crescimento tem sido muito residual. É por isso que é essencial esta ruptura com esta política da austeridade e termos uma política amiga do emprego, da economia e das empresas. Vamos lá então ver. Se o senhor chegar ao governo, quais vão ser os seus principais combates? As suas prioridades? O que é que vai selecionar? Há três diferenças que eu gostaria de sublinhar relativamente àquilo que tem sido a atuação do tal governo. Primeiro, uma diferença de fundo. Este governo acredita que nós ganhamos competitividade e voltamos a crescer numa estratégia de empobrecimento, corte de salários, desmantelamento do Estado Social. Política da austeridade para manter o déficit abaixo dos 3%. Nós podemos crescer com uma estratégia assente na qualificação. Investindo na educação do governo desinvestiu, investindo na inovação e na ciência onde o governo desinvestiu, investindo na formação de adultos, onde o governo totalmente desistiu de fazer essa formação de adultos. E é por essa via que nós podemos voltar a ser competitivos. Em segundo lugar, nós temos de travar a austeridade. Porquê? Quando pergunto há pouco, mas como é que é possível equilibrar as contas públicas sem a austeridade? Essa foi a grande confusão que este governo fez. O governo confundiu rigor com corte de salários e pensões. Confundiu reforma de Estado com o desmantelamento dos serviços públicos. E confundiu poupança com os cortes nos apoios sociais. O resultado é que nós não temos hoje nem finanças públicas mais consolidadas, nem menos dívida. O que nós temos hoje é mais pobreza. Temos o caos hoje instalado nas urgências dos hospitais. E temos hoje um aumento da pobreza muito grande e um desemprego enorme. Como é que vai compatibilizar então aquilo que designa por, penso eu que o fim da austeridade, com as restrições financeiras de cumprimento do Pacto de Estabilidade, um déficit abaixo dos 3%? Como é que vai compatibilizar, sabendo que é tão difícil hoje lidar com a política europeia? Nós temos de trabalhar simultaneamente na política nacional e na política europeia. Na política europeia há uma diferença grande. É que o governo aceitou e empenhou-se nesta política de uma forma submissa, entendendo que a leitura preconceituosa que muitos países faziam relativamente a Portugal era a leitura certa. Quando a senhora Merkel disse que o problema de Portugal é que tinha licenciados a mais, a senhora Merkel não disse mais do que dizer em alemão o que o primeiro-ministro tinha dito quando disse que o futuro dos jovens portugueses era imigrar, porque em Portugal não havia lugar para eles. Ora, a resposta que nós temos que dar à Alemanha, a todos os países da União Europeia, a dizer que o futuro de Portugal não está por nós voltarmos a ter salários de miséria. O nosso futuro está em conseguirmos mobilizar esta nova geração, que é a primeira geração mais qualificada que o país tem, onde as famílias muito investiram na sua formação, e graças e com o seu contributo podemos modernizar as nossas empresas, podemos melhorar a produtividade das nossas empresas, podemos melhorar o valor dos produtos e dos serviços que nós prestamos e assim podermos produzir mais riqueza. E é por isso que é incompreensível, só para terminar com este exemplo, é que a venda de recursos disponibilizados, aliás, pela União Europeia, ao nível da garantia jovem, não haja um grande programa de mobilização dos jovens licenciados para a sua integração nas empresas, e em particular nas empresas que estão mais postas à concorrência, que se destinam aos mercados externos, e que possam precisamente aí, com o contributo destes jovens, melhorar a sua competitividade, a sua produtividade, a qualidade e a inovação dos produtos que fazem. Essa é a chave para o nosso futuro. Depende pelas duas palavras que, se for governo, vai, por exemplo, terminar com os cortes nos salários na função pública, ou até aumentar o salário mínimo nacional. Sim, mas isso nós já dissemos, João Laveiro, no programa de recuperação económica que apresentamos, a primeira prioridade tem a ver com a estabilização dos rendimentos. Hoje, aquilo que mais condiciona o desenvolvimento da economia é a falta de confiança que as pessoas têm. Quem tem emprego está na angústia de saber se o vai perder. Só vai saber qual é o ordenado que vai ter no mês a seguir. Quem é reformado não sabe qual é a pensão que vai ou não vai receber. Nós temos que estabilizar essas expectativas para que a economia possa... Mas onde é que vai buscar a receita? Onde é que vai buscar o dinheiro? Sabendo nós que este ano o déficit provavelmente vai ultrapassar os 3%, poderá ficar nos 3,2% e, portanto, o ano que vem será um ano outra vez de regressão e de mais sacrifício. Como é que vai encontrar dinheiro para aumentar a despesa pública? Nós temos de contrariar essa lógica, porque essa foi a lógica que inspirou a ação deste governo. Pois é, se nós cortarmos salários, se nós cortarmos pensões, se nós cortarmos nos apoios sociais, a economia vai crescer. Ora, o que nós verificámos é que a economia afundou mais do que o próprio governo tinha pensado. Lembra-se da carta do ministro Vitória Gasparra? É verdade, mas onde é que vai buscar o dinheiro? Portanto, o que nós temos de fazer é criar, precisamente, maior atividade económica para que a maior atividade económica contribua para o crescimento e, contribuindo para o crescimento, possamos ter umas finanças públicas mais equilibradas. Mas uma atividade económica que não dependa de despesa pública, de mais despesa pública. Nós temos... Que incentivos vai dar à atividade económica para que ela possa aumentar, crescer, sem ser dependente da despesa pública? Mas a política de rendimentos tem que agir, quer no setor público, quer no setor privado. Por isso nós defendemos o aumento do salário mínimo nacional e esse aumento do salário mínimo nacional é fundamental para reanimar a atividade económica. Como defendemos... À custa da procura interna, portanto. Que é necessário cumprir as decisões do Tribunal Constitucional para a reposição das pensões, integralmente, e também para a reposição integral dos vencimentos da função pública. Uma espécie de choque salarial? Esse contributo, esse contributo dos rendimentos, foi, aliás, aquilo que nos permitiu, no ano passado, já ter aquele 0,9% de crescimento. Sem esse 0,9% de crescimento, todo o resultado, inclusive do ponto de vista da evolução do déficit, teria sido pior do que aquele que foi. Ora, é este o sentido que nós temos de fazer no viragem. Quanto aos rendimentos, mas também relativamente às empresas. E nós temos de conseguir, relativamente às empresas, fazer duas coisas. Por um lado, assegurar melhores condições de capitalização das empresas. Nós temos um tecido empresarial muito frágil e muito endividado. E, para poder investir, não basta os bancos terem dinheiro para emprestar. É necessário que as empresas tenham, por um lado, expectativas que as levem a investir, e por isso é necessário, de facto, melhorar a procura interna. Essa ilusão de que vamos crescer só com as exportações é uma ilusão. Precisamos de melhorar a nossa procura interna. Mas, por outro lado, as empresas têm que ter também capacidade de se poderem financiar. E, por isso, criar um instrumento de capitalização das empresas é essencial. Que tipo de instrumento? O Banco de Fomento verdadeiramente não arrancou. Bom, mas é incompreensível que, ao fim destes quatro anos do governo, depois de tanta conversa sobre o Banco de Fomento, o Banco de Fomento continua a não funcionar. É incompreensível que não exista a mobilização de fundos comunitários para a capitalização das empresas. É incompreensível, por exemplo, que não se reoriente. O investimento tem sido atraído pelos vistos gold e que tem sido alocado, essencialmente, à compra de casas, não seja reorientado para um investimento produtivo num fundo gerido pelo Estado que permita ajudar a capitalização das empresas. Não é compreensível... Portanto, uma melhor redistribuição dos fundos. De forma a poder capitalizar as empresas, mesmo que seja em função dos seus resultados. Porque penso que é isso que também ficará previsto. Vamos ver, rendimentos das famílias, capitalização das empresas, e, em seu lugar e fundamental, o desemprego. Porque esse é o maior fator de confiança na sociedade e de maior produção de riqueza. Nós dizemos habitualmente que é preciso crescer para criar emprego. Mas o emprego também ajuda a crescer. E nós temos que ter uma política de emprego com duas prioridades. Uma que já referi, dirigida aos jovens, aos jovens mais qualificados, e um programa de integração dos jovens no tecido empresarial, ou ajudar a modernizar. De fazer em marcha acelerada a aproximação entre a formação universitária e a experiência e as necessidades das empresas. Mas temos que ter outra prioridade, que tem a ver com a minha geração, se quiser com a nossa geração, se me permite, que tem outro nível de qualificação. Que está a sofrer um desemprego de longa duração, e que ameaça prosseguir, e para o qual é necessário reanimar setores da atividade económica, que tem um enorme potencial de absorção de mão de obra, e que estão em crise muito grande. É por isso, por exemplo, é fundamental a redução da taxa de IVA na restauração. Porque a redução da taxa de IVA da restauração representa a criação de milhares de postos de trabalho no setor da restauração. E para que nível é que o senhor propõe essa redução no caso da restauração? Deve ser reduzida para a taxa intermédia. Segundo lugar... Portanto, os 12%? Os 13%. Segundo lugar, é fundamental fazer um grande investimento, na reabilitação urbana. Porque reanimar a reabilitação urbana significa devolver atividade. Um setor que cula a pessoa totalmente, que é o setor da construção. E criar emprego. E que tem um potencial de criação de emprego enorme. Mas tem um outro potencial. Mas até aqui ninguém conseguiu fazer esse programa de uma forma verdadeiramente incentivadora à reabilitação urbana. Mas é por isso que se devia fazer. Nós já fizemos várias propostas. Primeiro lugar, é fundamental aproveitar a oportunidade. que o novo quadro comunitário dá para mobilizar verbas de eficiência energética para a reabilitação urbana. Já propusemos mais. Propusemos que uma pequena parte das reservas do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social pudesse ser mobilizado para um grande programa de reabilitação urbana. Desde logo, a começar no próprio património da própria segurança social. é que nós estamos hoje num novo paradigma. Hoje, felizmente, o mercado de arrendamento está liberalizado. E esta prioridade da compra de casa própria passou com o fim do acesso ao crédito fácil. Nós vamos voltar, as novas famílias vão voltar a ter necessidade de aceder à habitação a renda acessível. E, portanto, nós devemos hoje lançar um grande programa de reabilitação que permita colocar no mercado casas de arrenda acessível, tal como aconteceu até ao congelamento das arrendas nos anos 40. Muito bem. O Sr. Dr. já enumerou... Não, mas deixe-me de me dizer, é que isto é uma medida que permite, simultaneamente, animar o setor da construção criando emprego. Animar toda a fileira da indústria dos materiais de construção. Permite melhorar a eficiência energética. E permite também dar outra solidez à própria segurança social através da diversificação das suas aplicações, que, em vez de serem aplicadas exclusivamente em operações de risco ou na compra de dívida pública, podem contribuir positivamente para reanimar a economia. E a necessidade de absorver emprego é fundamental. Muito bem. Também está convencido que não é possível promover o crescimento econômico sem deixar de parte a construção, o setor da construção. Sim. Agora, a construção... Penso que é essa a sua condição. Não, a construção não tem que ser as grandes infraestruturas. Pode ser a reabilitação urbana. Pode ser a reabilitação urbana. É que a construção, quando as pessoas falam de reconstrução, muitas vezes pensam nas grandes construtoras. Essas estão bem, porque essas deslocalizaram a sua atividade e estão a trabalhar noutros mercados. Agora, temos é que pensar nos milhares de pequenas e médias empresas do setor da construção que colapsaram. E pensar o seguinte, é que o desemprego não é uma estatística. O desemprego custam, neste momento, 700 mil pessoas no desemprego. Com certeza. E se juntarmos estas 700 mil, as 300 mil que o Eurostat identifica como as pessoas desencorajadas, ou seja, as pessoas que, tendo condições para trabalhar, que estão disponíveis para trabalhar, já desistiram de procurar emprego, não encontram, nós temos um milhão de pessoas em Portugal que verdadeiramente estão entre desemprego ou desencorajadas e afastadas do mercado de trabalho. Vamos ver como vai conseguir implementar esse programa de reabilitação caso seja ao governo. Para relançar a própria atividade económica. Agora, o setor hoje já deu aqui um conjunto de propostas e de combates pelos quais se propõe atravessar e que permite travar, por exemplo, no fim da austeridade, o aumento do salário mínimo, o fim dos cortes na função pública, pretende também dar um incentivo às prestações sociais, penso eu, e ao sistema social. Como é que vai gerir? Olha, quero... Permite-me para lhe dar um exemplo. Agora vai ter que me explicar como é que... Deixe-me dar um exemplo do grau de desumanidade que atingimos. Hoje em dia, com a alteração das regras do rendimento solidário de inserção, uma, um casal, que tenha, em que só o homem, ou o homem, ou a mulher, trabalhe, ganhando o salário mínimo nacional, e tendo quatro filhos, hoje, com as novas regras do RSI, perderam direito a ter o complemento do RSI. Mas como é que o senhor vai convencer os seus parceiros comunitários, portanto, os outros países da União Europeia, de que em Portugal vai ser necessário colocar mais dinheiro na despesa pública, mais dinheiro no Estado? Como é que o senhor vai convencer os seus parceiros comunitários? Como é que avalia a atuação do governo grego e do que está a acontecer da reação da União Europeia à Grécia? Mas veja o que é que tem acontecido na Europa nos últimos meses. O fim da Comissão Barroso e o início da Comissão Juncker pôs termo ao mito de que o investimento não era necessário. E o presidente Juncker veio dizer que é necessário um grande programa de investimento. Acho que é insuficiente, as regras estão um pouco claras, mas há uma coisa muito importante, é que o investimento passou a ser considerado prioritário. Relativamente ao Pacto de Estabilidade e em Crescimento. A doutrina oficial, em que o nosso governo era o Papa dos Papistas, vinha dizer é preciso cumprir regras quadris sem nenhuma alteração. O que é que vai dizer a Comissão Juncker? Vai dizer não. É necessário termos uma leitura flexível e inteligente deste tratado de forma a ajustá-lo ao ciclo. Mas parece que há uma cláusula, que é o tal braço preventivo do pacto. Os países com déficits acima dos 3% não vão sofrer dessa flexibilidade. Mas o que é necessário é termos um governo em Portugal que perante esta nova atitude apoie a mudança e se bata para que a mudança seja mais consistente, seja mais ampla e não um governo português que a única coisa que diz perante isto é que é um desperdício um investimento, um programa de investimento e que é um erro flexibilizar as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A atitude do governo português é que é absolutamente incompreensível. Veja agora quando se tornou, tratou da discussão com a Grécia. A Grécia ficou isolada. Não houve nenhum país que se colocasse ao lado da Grécia. Qual foi a posição do governo português? Em vez do governo português ter com inteligência procurado beneficiar a economia portuguesa, os portugueses, as empresas portuguesas, com uma maior flexibilização da austeridade, não. Qual foi o grande objetivo do governo português? Agravar e prosseguir a martirização dos gregos aumentando a austeridade dos outros. Em vez de procurarmos diminuir a nossa austeridade, o que estávamos era agravar a austeridade dos outros. Que leitura faz da reação das decisões da União Europeia, do conjunto dos países da Zona Euro face às propostas da Grécia, isolando-a e por unanimidade? Que leitura faz? Isso confirma aquilo que eu dei-lhe uma entrevista há poucos meses sobre esta matéria. E o que eu disse nessa altura é aquilo que eu mantenho hoje. Nós temos que ter muito claro qual é o objetivo que temos. E o objetivo que temos é, em primeiro lugar, corrigir os defeitos de nascença do Euro para acabar com este efeito assimétrico que o Euro produz. E o maior defeito de nascença é que ao contrário do que se fez em 92 quando foi criado o mercado interno e em que foi recriada a política de coesão desta vez criou-se o Euro sem se reforçar a política de coesão. Nós precisamos de reforçar a política de coesão para que o Euro seja uma moeda que gera prosperidade para todos e que não gera prosperidade só para alguns à conta dos outros. Nós sabemos hoje, todos sabemos, que uma crise no Euro sacrifica mais uns do que outros e precisamos de corrigir estes efeitos assimétricos que existem nas crises através de um mecanismo de mutualização de algum seguro como por exemplo propôs o anterior comissário dos assuntos sociais em que propunha que pelo menos uma parte do subsídio de desemprego for suportada pelo conjunto da União. Temos em segundo lugar que nos bater por uma outra coisa que é fundamental, é que temos que ter uma aplicação das regras orçamentais ajustadas ao nosso ciclo económico e ao nosso nível de desenvolvimento. Souto aposta numa alteração do xadrez político dentro da zona euro de forma a poder ter apoios para essas teses que defende? Sim, eu acho que vão haver. A própria mudança do governo em Portugal já dará uma enorme ajuda à alteração do xadrez no conjunto da Europa. Como a alteração do governo em Espanha ajudará a mudar o conjunto na Europa. Hoje, as mudanças que são decididas a nível nacional repercutem-se ao nível europeu. E há aqui um novo equilíbrio que nós temos que ter, entre os recursos que nós temos alocado ao cumprimento do serviço da dívida, os recursos que temos que alocar e não podemos deixar de alocar ao cumprimento das nossas obrigações nacionais, das nossas obrigações para com os nossos concidadãos, em particular as obrigações constitucionais relativamente aos pensionistas. E também não podemos deixar de fazer os investimentos que são absolutamente indispensáveis para o nosso futuro. A promoção do empreendedorismo, o investimento na formação, o investimento na educação, o investimento na economia. está disponível o déficit novamente? Nós temos que ajustar a redução do nosso déficit às necessidades dos investimentos que temos de fazer no futuro que permitam sustentar o futuro da nossa economia. E temos que ajustar a redução do déficit ao próprio ciclo económico. Ou seja, quando crescermos bem, podemos poupar mais, mas agora necessitamos de investir mais para poder vir a crescer. E a necessidade de investimento é imperiosa. E é isso que a própria União Europeia hoje tem estado a reconhecer. Essa mudança hoje está em curso na União Europeia. E há, de facto, alguns Estados como o português, alguns governos como o português, que se batem contra essa mudança. Ora, o que nós precisamos é de um governo português, que, pelo contrário... todas as artes e todos os talentos da diplomacia em Bruxelas. E, portanto, é isso que... É nesse plano que o Estado se vai posicionar. Uma das coisas mais graves com o nosso governo é que o nosso governo tem uma atitude complexada e de diminuição de Portugal. A forma como a Ministra das Finanças se dispôs a aparecer como exemplo de sucesso num país que aumentou a dívida, que tem a taxa de desemprego que nós temos, que tem os níveis de pobreza que nós temos, que regrediu uma década as décadas que nós regredimos. Mas conseguiu cumprir o memorando e ter uma saída limpa também. Vamos lá ver o seguinte. Nós temos que olhar para os resultados. Quais são os resultados? O objetivo era diminuir a dívida. Diminuímos a dívida ou aumentámos? Aumentámos. O nosso objetivo era relançar a economia. Relançámos a economia, não relançámos a economia. Timidamente. Não podemos chamar relançar a economia a um pequeno crescimento de 0,9. A questão é como é que se vai fazer para verdadeiramente relançar a economia? Quem tem o segredo do lançamento da economia? O país tem que ter a ambição de poder regressar à situação em que estava nos primeiros 15 anos da integração europeia. Não sei se recorda, entre 96 e 2000, Portugal cresceu no mínimo 3,5% a um ano e um chegou a crescer no máximo 4,8%. Desde aí para cá, o último ano em que teve o maior crescimento foi em 2007. 2,4% cresceu em 2007. Poderíamos dizer, se não tem havido a crise em 2008, tínhamos invertido e estaríamos numa rota de crescimento. Espero que sim, podemos dizer que sim, mas a verdade é que o que poderia acontecer não substitui o que aconteceu. a função do crescimento económico é hoje a principal preocupação do país. Vamos agora olhar... Do país, infelizmente, não é do governo. Vamos agora olhar para outro lado. E é que é o essencial da seguinte, não basta ter o desejo de, é necessário termos as políticas corretas, as políticas adequadas para poder alcançar esse resultado. Doutor António Costa, o senhor disputou o cargo de secretário-geral do Partido Socialista com o doutor António José Seguro, está sentado nessa cadeira, venceu, e fê-lo justamente porque considerou que o resultado de António José Seguro nas eleições europeias foi insuficiente. Ora, hoje as sondagens mostram que o Partido Socialista está, de facto, ligeiramente à frente da coligação, mas não lhe dá uma posição confortável. O que é que se está a passar? O que é que está a falhar na sua ação? Nós estamos a fazer o nosso caminho. O que eu vejo nas sondagens são sondagens. Bom, mas o que eu vejo nas sondagens é, em primeiro lugar, é que a atual maioria deixou de ser maioria. Vejo, em segundo lugar, que mesmo a direita toda unida ainda não bate o Partido Socialista. E vejo, sobretudo, uma coisa, é que a direita... Mas essa era a situação anterior. O que eu vejo é que a direita atingiu o seu máximo e dali não sai. E que o PS tem um enorme potencial de crescimento. Nós definimos um calendário. Eu creio que, aliás, na entrevista que lhe dei e disse-lhe na altura, nós começámos por fazer algo de novo, que foi, antes de termos um programa de governo, termos uma visão para o país. Termos uma estratégia para o país na próxima década. E foi isso que aprovámos no Congresso. E, se for ler a agenda para a década, verificará que tem mais medidas que a generalidade dos programas de governo que foram produzidos nos últimos anos. Estamos agora a fazer um segundo trabalho que também nunca foi feito e que é essencial que se faça. Temos um conjunto de economistas que, no final deste mês, nos apresentarão o estudo sobre o cenário macroeconómico para os próximos quatro anos. Quando é que o senhor tem preparado o programa eleitoral? Eu digo-lhe já, mas deixe-me explicar a trajetória que vamos fazer. Tivemos a agenda para a década. Estamos agora a terminar o cenário macroeconómico. Isso é muito importante. Veja, hoje o maior desafio que os políticos têm na relação com os cidadãos é o da confiança e é o da sua credibilidade. É o bem mais precioso e uma vez perdido dificilmente se recupera. E eu não farei o que o tal primeiro-ministro fez, que foi fazer uma campanha a prometer aquilo que foi o contrário do que fez quando chegou ao governo. Os portugueses hoje não suportarão mais o importe. O setor acabou de dizer que vai acabar com os cortes nos salários da função pública, que vai aumentar o salário mínimo, que vai incentivar mais os estímulos ao sistema social. E cada compromisso que assumir é porque estará em condições de o assumir. E para o garantir, nós apresentaremos no final deste mês o nosso cenário macroeconómico. qual é a previsão da evolução da economia e as medidas que farão com que a economia evolua no sentido positivo ou evolua no sentido negativo. E estamos neste momento com o gabinete de estudos e a mobilizar, a desenvolver, o conjunto de atividades da construção do programa do governo. Nesses capítulos fundamentais, o da valorização do território e da descentralização, já o apresentámos há 15 dias. O senhor também disse recentemente que não apresentava, não mostrava ou não dizia quais eram as suas promessas porque todas as medidas, todos os estavam, dependiam daquilo que era a negociação em Bruxelas com diferentes instituições e uma multitude de governos com sensibilidades também distintas. Desculpa, eu não disse isso. E se ler o meu discurso, não diz isso. Eu disse que nós temos que ter um objetivo muito claro sobre o que queremos. E já lhe disse. Correção dos defeitos estruturais do euro, programa de recuperação económica e o novo equilíbrio entre os recursos da dívida e os recursos que necessitamos para cumprir as nossas obrigações constitucionais e os recursos que precisamos para fazer o governo de regimento. Depois o que lhe disse foi outra coisa. Depois o que lhe disse foi outra coisa. Acrescentei. Temos três dos objetivos. Agora, ninguém numa negociação a 28 pode, à partida, prometer qual é o resultado. Agora, o que pode prometer é duas coisas. É que tem objetivos e que tem a terminação dos por seguido. Agora, não podemos nunca fechar-nos numa única solução. Veja a situação, por exemplo, do governo grego. que definiu toda uma estratégia com base num pressuposto, que era a renoquisição da dívida. E não tendo conseguido esse pressuposto, está agora num bloqueio entre aquilo que se comprometeu perante o eleitorado e aquilo que pode fazer. E, portanto, nós temos que ter a sapiência de, sabendo o que queremos, perceber que há vários caminhos para chegar a Roma. E nós não temos nada na manga. e antes das eleições, ninguém irá votar no PS sem saber o que é que o PS se propõe a fazer e os compromissos que eu sou. As eleições, como sabe, o Presidente da República decidiu, ao contrário daquilo que é a vontade dos portugueses, que aquilo que anseiam é que haja rapidamente uma mudança do governo, o Presidente da República decidiu acontecer finais de setembro, princípios de outubro. Nós, no dia 6 de junho, apresentaremos o nosso programa do governo. E, portanto, esse é o trabalho que estamos a fazer. E a cada medida que irá apresentar irá estar ao lado o custo dessa medida e será indexada ao crescimento económico? Sim, e estará claramente definido qual é o quadro financeiro de sustentabilidade desse programa do governo. Muito bem. Nós não podemos... Há uma coisa que é assim, eu percebo que os jornalistas, os comentadores, vivem na ansiedade, todos os dias têm que apresentar o jornal, todos os dias têm que pôr o jornal cá fora. Agora, nós temos que fazer o trabalho de acordo com a estratégia que definimos e perceber o seguinte, não se corre uma maratona como se estivesse a correr uns 100 metros. Então, se o senhor refuta essas acusações de que tem estado num silêncio, que a sua ação política tem sido pautada pelo silêncio e há até quem o acuse de calculismo político, refuta essa acusação? Sim, porque acha que tem estado a trabalhar. Quer dizer, chama acusação de calculismo a quem está há 20 anos na vida política e que já deu a cara como deputado, como ministro, como secretário de Estado, há quase 8 anos como presidente da Câmara. Bom, podem dizer tudo. Então, como é que explica que as sondagens não lhe deem, por exemplo, nesta altura, a maioria afetada? Nós estamos a fazer o nosso... Como é que explica que as sondagens não lhe deem um resultado mais visível? Nós estamos a fazer o nosso caminho e devo-lhe dizer que faça este caminho com a tranquilidade de achar que este é o caminho certo. A coisa pior que podíamos estar a fazer era pôr os carros à frente dos bois. É, estávamos a fazer promessas sem ter as certezas que as podíamos cumprir. E era, sobretudo, estar a fazer o favor ao governo de estar ao menos a discutir o programa do PS em vez de estar a discutir aquilo que o governo faz ou o que o governo não faz. O senhor chegou a dizer isso sobre a liderança de António Jens Lour que não fazia suficiente oposição ao governo. Havimos discutir as propostas do PS. Mas, para já, temos que discutir a atuação do governo. E a atuação do governo explica-se de uma forma muito simples. Fracassou no controle da dívida. Fracassou no relançamento da economia. E só teve sucesso no empobrecimento e na promoção do desemprego. Este é o sucesso do governo. Vamos aos gregos. Acha que há inexperiência política? Há pouco disse que eles ficaram bloqueados porque só tinham uma proposta que era a de renegociação da dívida. Houve inexperiência política? Não quero fazer essas avaliações. Não sou o comentador político da Grécia. Aquilo que eu desejo... Mas sabe porquê que eu lhe pergunto isto? Porque num primeiro momento o setor manifestou-se muito favorável às propostas do novo governo do grega de Michelas. Também desculpará. Não foi isso que eu disse. Eu disse... Não foi aqui. No primeiro momento da Escada ao Poder. Eu até me lembro. Foi em Solurico. Foi em Solurico da Veira. O que é que eu disse? Disse em primeiro lugar manifesta grande satisfação pelo facto do povo grego ter sabido defender o maior valor da União Europeia que é a democracia. E ter sabido resistir às chantagem. Segundo lugar, vejo com satisfação que haja uma mudança política em que sai um governo que defende a política, a persecução da austeridade e que venha um novo governo que se quer bater contra a austeridade. E em terceiro lugar disse que todos os Estados-membros da União Europeia são iguais e é inaceitável que procuram tratar a Grécia como se favorece menos do que qualquer outro Estado-membro. E depois tenho dito outras coisas. É que ao contrário do governo que se tem sido o aliado dos falcões contra a Grécia, eu tenho dito que a União Europeia tem que tratar deste problema que não é um problema grego mas que é um problema europeu. Deve fazer uma base multilateral e aproveitando a ocasião para corrigir a trajetória de política errada que estamos a produzir. Mas isso é fazendo fé que o xadrez político vai mudar. Porque neste momento o atual xadrez é unânime. Mas é que o xadrez joga todo o mesmo lado contra a Grécia. Não é bem assim. As negociações que hoje arrancaram em Atenas voltam a exigir um rol de medidas à Grécia em vez da palavra troika fala-se de instituições mas os gregos vão ter mesmo que pagar. A União Europeia está um bocado na situação oposta ao leopardo do Lampedusa. Ele dizia que era preciso mudar alguma coisa para ficar tudo na mesma. E aqui na União Europeia agora o jogo é ao contrário. É fingir que fica tudo na mesma para poder mudar alguma coisa. Ora, nós temos que fazer essa mudança. E essa mudança tem que ser feita por razões económicas por razões sociais e por razões políticas. Tem que ser feita por razões económicas porque esta austeridade ou austericídio como lhe chamam o Filipe González tem de ser um desastre do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Mas tem de ser também um desastre do ponto de vista político. Nós não podemos olhar para a Europa e para a realidade política como se fosse só tudo finanças públicas. A Grécia é um pilar fundamental da Europa e da NATO. Nós estamos hoje rodeados na União Europeia de fatores de instabilidade gravíssimos desde a Ucrânia ao sul do Mediterrâneo. Nós temos que reforçar a coesão na política europeia. E é inaceitável devo dizer e acho muito perigoso esta lógica que se está a desenvolver como se houvesse aqui uma bipolarização entre gregos de um lado e alemães do outro e em que os Estados europeus se dividem entre o apoio à Alemanha ou o apoio à Grécia. Não. Nós temos que nos unir todos em defesa da Europa. Agora, a verdade é que... E aquilo que eu vejo na Europa é que esta radicalização austritária tem vindo a produzir o quê? Tem vindo a produzir e a fortalecer os extremismos. Uma Europa mais fraca. Não, a fralizar a Europa e a defender e a promover os extremismos. Os extremismos nos casos de esquerda como na Grécia noutros casos de direita como em França não se esquece que nas eleições europeias a Frente Nacional ganhou as eleições. E está bem posicionada agora para ganhar outra vez. As poluções independentistas que têm vindo a existir desde a Catalunha à Escócia. Nós estamos a assistir agora nas eleições no Reino Unido as sondagens a indicar um grande crescimento dos partidos eurocéticos. Portanto, a Europa está-se a matar com esta política. E portanto, nós temos está não só a matar a economia como se está a matar enquanto unidade política. De uma alteração política na União Europeia. É essencial. Aquilo que aconteceu na Grécia foi por via de um partido de extrema esquerda como disse em que o PASOC foi praticamente eliminado do espectro político grego e em Espanha o Partido Socialista também está em grandes apuros com o Podemos em primeiro lugar nas sondagens. Não teme que alguma coisa desse género possa vir a acontecer em Portugal porque estão a radicalizar estas posições como disse? Olha, isto demonstra bem que o PS fez muito bem a não se disponibilizar a ser a bengala deste governo na execução destas políticas de austeridade e que tem feito muito bem em marcar uma diferença relativamente àquilo que é esta política e abater-se pela alternativa. Há muita gente que faz sempre apelos aos consensos apelos aos compromissos. A democracia é por essência o regime do compromisso. Agora, nós temos de fazer os compromissos em que acreditamos e em nome dos valores. Eu faço compromissos para defender a segurança social. Eu faço compromissos para defender a escola pública. Eu faço compromissos para defender o Serviço Nacional de Futebol. Eu não faço compromissos para prosseguir esta política de austeridade nem para continuar a desarticular o nosso sistema e os nossos serviços públicos. Veja, como é que é que... Há quantos anos é que se... Há quantos anos veja lá só de um esforço de memória. Qual foi o último ano onde um ano letivo abriu com o caos com que abriu este ano letivo? Alguma vez se recorda de um sistema de justiça ficar completamente paralisado pela PAN do sistema informático. Voltarão às tetes de conselho, não é? Deve haver. Portanto, eu percebi de tudo aquilo que me disse que vamos ter uma política nova e um Estado novo novamente em ação. Não, Estado novo já tivemos e deu um mau resultado. Um Estado agora mais reforçado do que o que tivemos nos últimos anos. Não, não temos que ter um Estado mais reforçado. Vai ter que mudar o mapa judiciário porque já não há julgamentos em alguns conselhos. Temos que ter um Estado mais eficiente. Sabe, é que este governo olhou para o Estado e o que é que fez? Parou o Simplex. Que era uma política consensual. Não conhecia ninguém em Portugal que não percebesse que era urgente a simplificação, o combate à burocracia. Este governo travou, acabou com o Simplex e produziu nestes anos uma máquina burocrática, uma carga burocrática desde os agricultores às autarquias locais como não há memória. Soutor, desmantelou os serviços públicos. Temos que acelerar. Isto é a reforma do Estado. Percebo que está, portanto, convicto de que poderá haver uma flexibilização do Pacto de Estabilidade e que poderá haver uma nova política europeia que possa permitir o fim da austeridade. Ou pelo menos um alívio da austeridade. Acho que temos que reforçar as forças de mudança no quadro europeu e não continuar a manter um governo que, pelo contrário, procura contrariar essa mudança. O Partido Socialista tem vivido também dias, certamente, de preocupação porque um antigo primeiro-ministro, o Engenheiro José Sócrates, está em prisão preventiva. O Engenheiro José Sócrates defende que o seu caso é um caso político. A Justiça diz que é um caso judicial, obviamente. O que é que o senhor pensa disso? É um caso político ou um caso judicial? Eu creio que já me expressei claramente sobre essa matéria enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista e o Partido Socialista, enquanto tal, respeita e respeitará escrupulosamente a separação de poderes, o funcionamento do sistema de justiça e que o sistema de justiça funcione na sua plenitude, na garantia da presunção de inocência, do direito de defesa, da investigação pelas autoridades e da punição de culpados se os culpados decidirem. É assim que deve funcionar o sistema de justiça e nós, enquanto partido e enquanto líder partidário, me compete fazer. Portanto, não se trata de um caso político a seu ver. Eu creio que o PS definiu uma regra muito clara e uma postura muito clara sobre essa matéria e não tenho mais nada a acrescentar àquilo que acrescentei nessa altura. Ouça, se me pergunta se como amigo, se como camarada desejo o melhor hoje em São Sócrates, com certeza que sim. Mas ouça, não está aqui em causa os sentimentos do António Costa. O que está aqui em causa e me compete fazer é agir como secretário-geral do Partido Socialista. Representar e dar a cara pelo Partido Socialista. E aquilo que os portugueses têm que ter a garantia e têm é que o Partido Socialista não confunda a ação política com a intervenção em processos judiciais e não interferirá e aquilo que desejamos e que confiamos é que a justiça funcionará plenamente no Estado de Direito Democrático que nós somos. Posto isso e uma vez que o senhor tem a trabalhar consigo muitos dos antigos companheiros e ministros de José Sócrates certamente que não será fácil lidar com esta situação. Como é que o Partido está a lidar com este embaraço? Porque é de um embaraço como é que se trata? Eu acho que o PS reagiu, devo dizer de uma forma absolutamente exemplar. Espero que nenhum partido alguma vez passe por uma situação destas e espero que se o fizer possa estar à altura do exemplo que o Partido Socialista tem dado. O Primeiro Ministro hoje no Parlamento defendeu que não voltou a dizer que não sabia que tinha aquela dívida à Segurança Social e que já está regularizada à própria Segurança Social disse esta tarde. No entanto a esquerda pediu a demissão a esquerda mais à sua esquerda pediu a demissão do Primeiro Ministro que o PS não fez. Porquê? Como é que... O que é que quer esclarecer ainda sobre isso? Está o caso como encerrado? Eu acho que está tudo esclarecido e quanto mais o seu Primeiro Ministro diz menos esclarece. A demissão do Governo tinha três dias. Uma, como sugeriu o meu amigo Manal Alegre, era um ato de consciência do próprio Primeiro Ministro de considerar a exemplo do que muitos políticos têm feito de perante circunstâncias destas entender que não estava em condições de prosseguir a sua função. Quanto à avaliação do seu Primeiro Ministro já estamos entendidos sobre a indulgência que ele tem sobre si próprio bastante distinto da intransigência que tem no tratamento dos portugueses. Havia uma segunda via que era a maioria o PSD e o CDS entenderem na Assembleia da República quando são maioritários que este Governo não tinha condições para prosseguir. Também estamos entendidos que o PSD e o CDS dão total cobertura à atuação deste Governo. E finalmente haveria o senhor Presidente da República que como também sabemos entende que está tudo bem e que assim se deve manter. Em todo caso percebo que dá também o caso por encerrado o caso da Segurança Social que remete para Passos Coelho. Bom, isso nós nunca sabemos o que está encerrado todos os dias. aparecem novos episódios mas é daquilo que é conhecido e novas contradições. Sabe que eu tenho uma reação quase visceral quanto a esta política de casos e muitas pessoas me criticaram que o ano da semana passada devia ter falado mais cedo devia ter... Eu detesto tal silêncio. Eu detesto esse tipo de coisas porque há coisas onde o juízo dos políticos acrescenta um pouco. Acrescenta o juízo do próprio e a avaliação que os cidadãos fazem. E eu acho que o caso está bem entregue. Está entregue nas mãos dos portugueses e eu tenho a convicção profunda que os portugueses perceberam tudo o que se passou e agirão em conformidade no momento em que o Presidente da República permita aos portugueses poderem falar. Doutor António Costa, muito obrigada por ter dado esta noite esta entrevista à RTP. Eu lhe agradeço e dar as boas-vindas a esta casa. Muito obrigada. Boa noite e muito obrigada pela vossa atenção.